Olá, eu sou a Milene Ferreira, sou psicóloga e vim te fazer um convite especial. Hoje, a partir das 9 horas da noite, estaremos em uma live no Instagram da Uda Santana, no qual abordaremos assuntos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Um dos assuntos será o silêncio da vítima, no qual eu vou falar sobre. Convida todo mundo que você conhece, que espero você hoje às 9 horas da noite.